Não, Orlando não. Mas aqui é interessante porque para quem gosta de sossego, tanto no centro, nos comércios, nos restaurantes, e quem gosta de mexer com boi, com vaca, quem é apaixonado por essa área do farm, da fazenda, aqui é o lugar. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço para você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Varanés, bem-vindo ao mais um blog do Rodrigão. Essa aqui é a minha... Você ia falar alguma coisa? Eu sou a Ádila. Nossa, que secona. E esse aqui, quem que é? Essa. O meu boizinho está ali. É o seguinte, rapaziada, hoje é o segundo vídeo. Está ready? Estou preparada para uma... Almost there! Uma batelada de vídeos todos os dias para vocês, nessa família busca a pé. Hoje, nós iremos em uma cidade... A galera está pedindo muito para a gente. Ocala. Eu nunca fui lá. Também não. É por isso que a gente vai mostrar junto para vocês, porque é tudo no preto e no branco, rapaziada. É o seguinte, nós iremos mostrar para vocês uma cidade que fica aproximadamente uma hora e vinte daqui, mais ou menos? Uma hora e meia, mais ou menos, né? Então, mas é uma cidade que é mais uma rocinha, rapaziada. E muita gente está começando a olhar com outros olhos para lá, além da tranquilidade que lá existe, custo de vida um pouco mais barato, aluguel e está crescendo muito. Lá você consegue comprar terreno muito barato. Então, a gente vai rodar o centrinho, fazer aquele vídeo de cidade que vocês gostam, juntamente com essa família aqui. Estou curiosa para saber, hein? Estou curiosa? Estou animada para começar a bater lado de vídeo? É. É isso aí. Vamos pegar um head? Não, você não quer tomar head hoje, não é? Você falou? Eu não quero, eu já estou com dor de cabeça, gente. Estou com dor de cabeça, rapaziada. É o seguinte, então a gente vai passar aqui agora no posto e começar o vlog com vocês. Bem, vamos passar ali agora com a gasozinha. Calor, né, amor? Está quente. Não? Está quente ou não está? Está. O ar-condicionado não está dando conta. Nossa, Deus do céu. Você falou que não quer nada, né? Não. Passando o posto, leve e leve aqui, como sempre, né? Abastecer. Que barulho de rato é isso aí? Alguém comendo alguma coisa aí, né? Amor, você compra uma água para mim. Quer uma aguinha? Uhum. Você está com dor de cabeça, meu amor? Estou igual ao meu pai, com saliva. Se não tiver uma água... Uma aguinha? Então, tá, vou pegar uma aguinha para você. Aguinha natura. Eu tenho água também. Ah, só porque tudo que a mãe dela quer... Não, tudo que a mãe dela quer... Fala como é que é. Tudo que eu quero, ela quer. Imitando, imitando. Seguinte, vamos parar aqui no posto agora. É, water. Quer water também? Então, tá bom. Eu vou pegar uma aguinha para nós. Água geladinha, tá? Você quer o quê? Eu quero água geladinha. Ah, água geladinha. Tudo bem. Você quer geladinha também, meu amor? Quero. É? Só isso? Não quer nada? Um chocolatinho? Eu quero chocolate. Pode ser um chocolatinho. Qual é o chocolatinho? Para de cutucar espinha? É. Para de cutucar. Eu quero chocolate. Ah, vê um ali. Você não gosta de M&M, né? Não gosta de M&M? Ela tem uns bagulho de M&M e não gosta de M&M, né? Você quer um Dove? Pode ser o Dove, é. Você achou a Dove, né? Não. Tudo bem. Então, fiquei no condicionado aí que eu vou lá. Oi. Oi. Mamãe, eu quero chocolate. Deu chocolate também? De qual que você quer, Lins? Qual? Mamãe vai querer do Dove. Qual que você quer? Pode ser de... Chocolate e chocolate? Chocolate. É a mesma coisa que eu falei em inglês para ela, rapaziada. É o seguinte, eu vou ler agora, para você ser. Ai, rapaziadinha, Deus é bom demais, né? Família lá. Meu maior patrimônio, rapaziada. Que delícia, viu? Ai, faço um vlog tão feliz agora para vocês. Então é isso aí. Vamos pôr uma gasolina. Nossa, nem sei, vamos pôr um número 5. Vou pegar para mim um Red, pegar um chocolatinho para elas. Red não, né? Um Monster. O vlog começa sempre por no gasolina, porque a gente está sem gasolina. Olha isso aqui. Pringles do México, cara. Ó. Nossa, deve ser apimentado, hein? Olha isso. Duas por seis, três dólares cada uma. E isso que a gente está num posto, no mercado é mais barato. Olha isso aqui. Adobada. Ah, fuego. E não, vamos pegar um, o nosso, que a gente está acostumado mesmo. Sem açúcar, três setenta e nove. Ou três por seis e noventa e nove. É, três por seis e noventa e nove tá barato, é. Vem pegar uma água para ela também, uma água geladinha que ela quer. Vou pegar dessa aqui mesmo. Essa aguinha aqui, ó. Tá, um e trinta e nove a garrafinha. Deixa eu pegar aqui. Peguei. Agora eu vou pegar o chocolatinho para eles, que eu sei o que é o chocolatinho, né? Eu estou com fome também, vou pegar alguma coisa para comer. Vou pegar uma cestinha aqui, né, rapaz? Vou pegar uma cestinha. Eita, nós. Porque aqui é tudo... Vocês estão ligados, né, rapaz? Tá escorregadinho o chão. Deixa eu pegar uma batatinha aqui também. Tem uma batatinha deles que é muito gostosa, cara. Ah, vou pegar esse orgânico, tortilha orgânica. Vou pegar um dovo, que eles querem o dovo aqui, rapaz. É um chocolatinho aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é muito bom. Nossa, é o melhor chocolate que tem para mim. Vou pegar dois, dois e dezenove cada um. Muito bom. Aqui o chocolatinho, a água, que eles pediram. Eu vou pegar alguma coisa ali também. Acho que eu vou pegar aqui um taquitos, rapaz. Eu vou pegar um taquitos. Gostosinho esse aqui, ó. É apimentado aqui só. Mas eu vou pegar. Tá vendo? Vou pegar também. Vou deixar aqui. Pronto, acho que é isso. Eu vou pegar um taquitos. Eu não sei se você vai chorar, mas você vai, tipo, amar a sua vida. Dê-me um R$20,05, por favor. R$20,05. Agora, tá com as tranqueiras aqui. Vamos lá pôr uma gasolzinha na blequeira. Uh, que calor. Vou tentar abrir aqui. O quê? Esse aqui você não vai gostar, é apimentado. Não sei se você gosta tanto. Você gosta de pimenta, mas você gosta de pouca pimenta. Tá aqui pra Alice, ó. E pra você água também. Vou jogar fora esse lixo aí, amor. Põe aqui, tira esse copo pra mim. Tá aqui. Olha aqui, tem líquido aqui dentro. Cadê meu tiócola? Como é que fala? Ah. Cadê meu tiócola? Põe aí dentro, amor. Não põe essa sujeira aí dentro. Olha, Alice. Que linda. Eu amo isso. Fala, Brudério. O que que é o Ken e a Barbie? Aqui, tem isso aqui também que eu comprei. A tortilha. Quer querer? Isso aqui é gostosinho, Alice, ó. Quer esse? Ih, comprei um pra você também, ó. E eu vou serrar junto com você, tá? Dá essa coca aí pra mim. Vou jogar fora esse lixo aí. Aê. Nossa, tem pó gasosa, senão... Se liga. Nossa, tem um minuto pra fazer ela. Tem pó gasosa. Vamos lá. Senão ele desativa. Por segurança. Aê. Nossa, a galera já sabe de cor, né? Mas é barata. Como é que abastece, né? Meu Deus do céu. Deixa eu abastecer amanhã. Deixa aí. Opa. Ih, você gostou do fuego? A gente já tá tomando água. Já tá, filho? Tá gostoso? Hum, e isso aqui você gosta? Cimenta. Será que é muito gostado? Ah, um pouquinho. Hum, ó. Gostoso é, né? É bom, né? O problema é que é crocante, né? Eu tô começando a apimentar. Hã? Eu tô começando a apimentar. Hum, é foda. O final dele é apimentado. Mas é bom. Vai que vai. Hum, hum. Essa. Nossa, apimentado. Hum? Apimentado. Não, isso exagera também, não? Não. Ele já tá abrindo meu chocolate. Zero açúcar. Ele já tá abrindo meu chocolate. Ele tá abrindo já, filha? Hum. Bem apimentado, hein? Gostosinho. Nossa, abasteceu. Deu 20 doses, deu 6 galão. Cada galão tem 3.78 litros. Bom. Mais lixo aqui, ó. Mais lixo aqui, ó. Mais lixo. Você pode usar isso aqui também, ó. Pra limpar o teu vidro. Também tem papel que você enxugar o vidro. E aí, você tá abrindo? Eu já vou te falar. Não, você é Alice. Você tá abrindo, Alice? Você tá abrindo, você tá abrindo? Eu sou. Você tá abrindo? Sim. Vamos lá. Não sei pra onde ficou, mas... Ah, ele tem que ir pra casa. Tem que buscar a Maggie pra ir junto com a gente. É mesmo, né? Nossa, um sorrinho. Tá achando Alice, né? Vamos mostrar um sorrinho agora. Ele partiu. Cachorrinho aqui já na mudalicinha. Cachorrinho, solta aí, filho. Tá uma ganata, hein? Aí, ó. Pegamos o cachorrinho, já estamos aqui. Tá marcando, bebê? Quanto tempo pra chegar lá? Uma hora e trinta e sete minutos. É isso aí, rapaziada. Meu GPS tá aqui. Aproximadamente uma hora e trinta e sete minutos, saindo de Celebration até Alcala. Eu ouvi dizer que tem lugares lindos lá. É um lugar que tá começando agora, né, rapaziada? Então, Alcala é um lugar muito novo. Cresceu muito, né, bebê? A galera já tá meio cansada de ir olhando devido aos aluguéis. Tá um absurdo, né? Tá um absurdo aqui. Tão imigrando pros mulheres mais distantes. Caso do aluguel mais barato, né? Preço do aluguel mais barato. É, rapaziada. Então, por isso que eu tô desvendando lugares pra vocês. Fiz Lakeland, que fica mais ou menos uma hora daqui. E agora Alcala. Alcala é mais roça ainda. Lá você vê cavalo, boi. Pra quem gosta de uma vida bem pacata, bem tranquila. Alcala, apesar que Alcala é muito interessante, né, bebê? A gente viaja e a gente acha tudo padrão. A gente acha tudo numa cidade pequenininha. Lá tem marchas, tem Walmart, tem tudo, né? Então, é diferente. Eu sempre falo pra todo mundo. Pessoal, é muito diferente do Brasil. Do Brasil, você vai em cidades pequenininhas, não tem muito comércio. Não tem recurso nenhum. É, não tem recurso nenhum. É muito pouco recurso, né? Aí, pra você conseguir um recurso maior, você tem que ir pra uma cidade vizinha que tem mais habitantes. Aqui não. Aqui as minúsculas têm tudo. Porque é muito padrão nos Estados Unidos. As mesmas lojas, os mesmos preços. Então, é muito pouca coisa que muda. De vez em quando, você vai achar um mercado do... De vez em quando, sim. Você vai em uma cidade pequena. A gente cansou de ver isso em Massachusetts, né? Uma cidadezinha pequenininha, que tem um mercado próprio da cidade, que não tem nenhum outro lugar. Isso aí é tranquilo. Tem vários mercadinhos, né? Então, Ocala não tem nada do Brasil, rapaziada. Até o momento, não. Então, lá não vai ter mercadinhos brasileiros, que nem a gente gosta. Eu acho que a comunidade brasileira lá é menor. É. Tem brasileiros que estão morando lá, rapaziada. Só que ainda não tem nenhum comércio até o momento. Por enquanto. Eu acho que até o final do ano já vai ter mais coisas do Brasil lá. Porque a galera já está começando a ir pra lá, porque o terreno lá é barato. Pra construir. Lembra o que a gente achou um terreno lá de 15 mil dólares lá? Lembra? Eu não sei se tem ainda terreno de 15 mil dólares. Você precisa procurar Talent ou qualquer outro corretor pra você procurar os terrenos lá. Mas é um lugar que tem crescido muito e vendeu muito terreno barato lá. Então, estamos indo pra lá agora. Esse rato, hein, amor? Parece um bebezão, né? Parece um bebê, né? Olha lá. Parece um bebezão. Adoro o colinho ainda. Cruza a perninha ainda. Cruza a perninha ainda, hein? Pensando, né? Um rato de bueiro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que é isso? É um rato de bueiro e pensa que é uma madame. Olha lá. O que é isso? O que é isso que você está fazendo? Olha lá. Hã? Hã? Só porque falou que tem uma madame. Ela fica se achando, né? Fez um good job, hein, Maggie? Hã? Hã? Ratazana. Só pelo mesmo, né? O corpo não tem nada. Tá bom, para. Stop, Maggie. Ela vai querer vir pra cá e eu tô dirigindo. Eu não posso. Ela tá olhando a câmera. É, tá olhando a câmera. Ela sabe já. Na câmera. Hoje apareceu. Tá com remela ainda no olho. Coisa feia aparecendo com remela no olho. Que não coisa. Você vai dormir cá, Alice? Hoje, vai? Só hoje, tá? Remela no olho, hein? Que coisa feia, Maggie. Não toma banho, não, Maggie? Ai, ai, ai. Ratazana da Grest. Pessoal, isso aqui é pedágio, ó. Tá vendo? Por isso é importante você ter esse negocinho que você pega até no mercado, no Publix. Lembrando, pessoal, Ocala, né? É um lugar pra você morar e trabalhar por lá. Entendeu? Por ser um lugar novo, deve ter muito trabalho por lá. Por que que eu falo isso? Deixa eu até virar a tela pra nós aqui. Você lembra que a Josi falou pra nós, amor? Que a Josi, uma amiga nossa, morava, comprou casa lá, né? Ela tava morando lá. E ela tava com dificuldade de achar alguém que corta grama. Empresa que corta grama. Todas as empresas que cortam grama lá, tava com o schedule, né? Com a sua agenda lotada. E não tava tendo capacidade pra pegar mais pessoas. E não tava tendo capacidade pra cortar grama de mais ninguém. Então, ela tava com dificuldade de achar uma empresa que corta grama na casa dela. Então, esse e mais alguns motivos, a gente pode perceber que é um lugar que tá começando agora, tá construindo tudo e tá com falta de mão de obra. Não é? É verdade. Ela falou isso pra gente, rapaziada. Então, eu fico meio que assimilando as coisas. Então, não... Eu sei que deve ter algumas pessoas que moram em Ocala e vêm trabalhar em Orlando. Mas, nossa, imagina o chão, mano. Duas horas? Duas horas? A gente tá gastando uma hora e 37 sem trânsito. Não é não? Pelo menos na nossa casa, né? Então, a estrada pelo menos é boa, rapaziada. Não é boa, amor? A estrada dá sono, gente. Dá sono. Você tá com sono já, né? Nossa. Você falou que tava com fome. Começa a pegar a estrada, o olho já começa a fechar. É, tá com sono já. A Alicinha tá ali. No videozinho. Então, tamo aqui. Olha a estrada boa, rapaziada. Todas as estradas na Flórida são boas, assim, sabe? Então, é praticamente uma hora e vinte nessa estrada aqui, ó. De quatro faixas, ó. Faixa aqui, faixa aqui, faixa ali. E é tranquilo até o momento, rapaziada. Tapetão, sem morro, sem nada. Apesar de ser uma cidade, vamos dizer, de roça, de interior, né? Cara, fica próximo de Orlando. Uma hora e meia não é longe. E, cara, paga o aluguel mais barato. Pra você comprar uma casa é muito mais barato. E olha a pista que você pega. Então, não tem aquele de morro, por causa desse interior, serra, nada. Retão, retão, retão. E a gente vai pegar uns três a quatro pedágios. A gente tá no Turnpike, rapaziada. Mas olha isso, que a gente pode perceber que é o baita de um tapetão. Então, daqui a pouquinho a gente chega lá. E depois a gente vai comer alguma coisa também. Vai mostrar pra vocês como é que é a cidade, o centrinho. Vai ser muito legal. Tá vendo, rapaziada? Mais uns vinte minutos de estrada já. E podemos ver uma estrutura muito boa, né? Não tem muito transo. Bem bom, viu, rapaziada? Ali, a situação pela quatro. Tapetão, né? Tapetão. A quatro tá embaixo da gente, né? A via principal. Tem transo, mas aqui no Turnpike não tem. Muito bom. Muito, 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 muito bom. E tá um calor. Rapazinhos do céu. Pessoal, podemos ver que aqui, ó, tem várias paradas também. Vinte e quatro horas na beira da estrada. Tá vendo, ó? Não é uma viagem, rapaziada. É uma mini viagem. É só ir reto, só ir pronto, acabou. Olha aí, ó. Então tem várias paradas que já é segunda que eu já vi na beira da estrada. E olha o tamanho da parada, rapaziada. É bem grande mesmo. Tem posto de gasolina o tempo todo. Então não tem perigo desse negócio. Ah, eu vou viajar à noite. Não vai ter estrada, coisas abertas na estrada. Não, vai ter tudo aberto, tá? Então fica tranquilo, ó. Já andamos mais ou menos uns 30 minutos, 35 minutos de estrada. E pode ver que ainda é um tapetão, coqueiro, coisa mais linda, rapaziadinha. Então fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Viajar dentro da Flórida é 24 horas o tempo todo posto de gasolina. E estrada boa sim, tá? Pessoal, aqui já parece mais rocinha, tá ligado? Aqui a gente tá vendo, virou duas agora, ó. Duas pistas. A gente tá vendo aqui que parece, ó lá, tá vendo? As casinhas mais distantes. Começa a ver mais verde. Muita coisa de laranja, suco natural de laranja. Você gosta de suco de laranja, né? Nossa, eu amo. Você é o meu preferido? É o meu preferido, né? Eu também. Valeu, rapaz. Estamos chegando. Faltando aproximadamente 30 minutos pra gente chegar em Ocala. Eu já posso ver muitas placas, rapaziada, de suco de laranja, de fazendas, né? Tem mais um plaza aqui, ó. Vários plazas em uma hora de estrada. Grandão. Grandão, né? O que mais? Você chegou a ver mais ou menos o que tem na Inocala pra fazer? Ah, eu vi que tem muita fazenda. Ah. Cavalo pra fazer passeio com cavalo. Tem museu de arte. Ah. Tem uns springs também, né? Tem uns springs lindos pra andar de caiaque. Qual que é a praia mais próxima que tem deles lá? Eu acho que eu vi Daytona Beach, né? Daytona Beach. Ah, Daytona Beach é bacana, pô. É. É muito bonito, só. E tinha o Silver Spring, alguma coisa assim, né? Silver Spring, né? Spring, rapaziada, é nascente. Então, geralmente a galera nada muito inascente aqui em Orlando. Ao redor de Orlando tem muitos, rapaziada. Então, a gente já começa a ver, né, que é mais distante uma casa da outra. Mas aqui parece que tá mais calor ainda do que em Orlando. Meu Deus, aqui tá queimando mesmo, rapaz. O ar-condicionado tá atorando, né? Então, faz fazendinha mesmo. E é legal, às vezes você sai um pouquinho do movimento de Orlando, parque da Disney, parque de Seaworld, aquele monte de parque. E às vezes você quer dar um passeio mais distante. Então, segue nós. Agora sim, começamos a visitar fazendas, ele foi. Olha ali os horses. Olha isso, os horses, a fazendinha. Olha lá. Olha que legal. Tá vendo? Começando a visitar já. Tava demorando pra visitar as coisas, eu falei, caramba, cadê as fazendas? É, mas eu tava visitando bastante fazenda de laranja. Fazenda de laranja, é. E aqui tem muito negócio, quem treina cavalo, quem gosta de fazenda, rapaziada. Ocala vai ser um lugarzinho bem pacato mesmo, tá? Então, estamos aproximadamente 20 minutos de Ocala, mas já conseguimos enxergar o nosso primeira fazendinha. Tô curioso. Bom, agora todos os lados, tanto esse lado como esse lado, a gente tá avistando muita fazenda. Fazendas grandes, né? Olha isso, olha o tamanho dos passos. Muito grande. Então, agora se começar... Olha lá, tá vendo? Fazendinhas, rapaziada? Distantes. A gente tá começando a visitar bastante agora. Bonitinho, né? Que suave. Então, a gente tá enxergando ali, tá enxergando bastante aqui também, né? Tem que ir na... Às vezes a gente esquece de ligar o celular, porque a gente precisa contemplar também um pouquinho. Mas é muito gostoso, rapaz. Olha isso, que legal. Olha lá, mais boi lá, porque do lado de lá, tem a caminhonete passando, vem filme mesmo, né? Tem vaca pra lá. Vaca pra lá também, é. Ali também tem, ó. Tem acampamento pra RV, amor. Ai, que legal. É, pra gente também com o nosso RV também. O nosso motorhome. É isso aí, rapaziada. Estamos quase chegando, 17 minutos pra chegar. Pessoal, muito legal. Já estamos quase em Ocala, falta apenas 10 minutos. Tem essa saída aqui que a gente tá achando bem interessante, tá bastante chamativo, né? É, parece que é uma fazenda. Parece que são fazendas e parece também que tem muito sulco, muita coisa na fazenda aqui. Parece que a gente ganhou um frio. Olha ali que legal o negócio de treinar cavalo, ó. Que legal, né? E parece que tá suco de graça aqui, sei lá. Ah, um frio lá, velho. Olha lá, tá vendo? Parece mental, acho, né? Ixi, tem. Jacaré Baby. Será? Vamos ver. Olha o nome do negócio, né, amor? É. Ah, tem museu, museu aqui, ó. Aham. Ah, tem um museu de aqueles carros estranhos de filme, né? Olha que legal, de carro de corrida. Ai, que legal. Que legal. Ali, ó, o negócio de laranja ali, amor, ó. Então, já estamos praticamente aqui no... Tá movimentadinho até aí, hein? É, teve uma placa lá atrás que falou... Falou aqui o quê? Tem um copo de suco free, né? Vamos ver, né? Não acredito muito na hora que é muito de graça, não, né? Mas, ó, é um plazazinho. Aqui, o museu por aqui? Tem um museu aí. Ah, que legalzinho, ó. Tem bastante movimentado, hein? Ah, ali que é o negócio de fruta? Acho que é. Nossa, mas tem tanto carro ali. Barbecue ali, ó, barbecue, negócio de barbecue. Aqui não é o centro de Ocala ainda, rapaziada. Cadê o museu? Aqui o museu? É, o museu Drag Race. Não, esse é... Vai pra lá? Virando ali? É virando ali. Vamos virar pra ver ali. Olha, então, daqui de onde? Isso aqui é tudo meio diferente, um pouquinho estética, né? Não tem cara muito de Flórida, né? Não. O tiozão vai reto. Vamos virar aqui, então. Já mudou o clima. Será que paga? Será que paga? Se eu pagar, não vou entrar, não. Só pra nem saber como é que funciona. Dá se fosse o Július. É, que é boa, boa, boa. Boa. Seu Július na parada. Né, Alicinha? Seu Július aprova? Seu Július aprova, Alicinha? É. É, baseadinha. Vamos virar aqui agora. Olha o rato. Olha. Ih, saiu da casinha. Saiu da casinha. Ah, tá querendo participar do vlog. É, participar do vlog, é. Tá pensando que ainda vai deixar ela aqui. Ei, Meg. Se pagar, não vou entrar, não. Parece de antigo, né? Será que a gente errou a entrada? A entrada? Tá falando que era pra cá? Ah, então não vai ter museu. Ah, museu aqui, ó. Ó, será que tá fechado? Parece que é caro, hein. Ah, então não vou entrar, não. Não vou pagar, não. Museu, closing. Olha aí, ó. 250 carros. 250 carros. Ó. O que é isso aqui? Será que é pra venda de carro, amor? Não, é museu, né? É museu, né? Museu é venda de carro, mas é estranho. Tá estranho isso aqui. Vamos lá. Trucks, tris. Hã? Motorhome. Motorhome, pra colocar aqui, será? É, prestação. Nossa, não tem ninguém. Só tem nós aqui. Nossa, eu acho que... Nossa, o clima tá feio. Será? Não tá fechado hoje, não. Nossa, não tem nenhum... É, mas aí tamo na roça, né, amor? Ah, museu lá, meu irmão, daqueles carros antigão, ó. Tá vendo? O museu aqui, ó. O museu é lá. De antigo carro. Carros antigos. É pra lá. Aqui é o quê? Aqui é o Dragon Racing. Dragon Racing é daqueles carros aqui, ó. Tá vendo? Museu. Bom, foi o carro antigo, então, só pra você saber o que é isso, né? Entendeu, né? Ué, será que tem... É um avião, hein? Nossa, vou te pagar. Eu não vou pagar, não. De jeito e maneira. De chaco. Museu? Ela tá falando de prêmio. Olha o carro antigo, amor. Então, tá dizendo... Olha, meu amor, carro antigo. Eu sei, tá dizendo que o museu aqui, será? Será? Nossa, mas tá com cara de... Não, tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Ah, tá close, rapaziada. Eu vou mostrar o museu de carro pra vocês, mas... Eu não sou muito chegado ao museu de carro também. Você gosta? Olha, não muito, né? É bonitinho de ver só, né? É. É, então eu vou nem parar aqui, não. Mas tem o museu de carro se você gosta, tá? Eu posso até mostrar a foto pra vocês do Google aí mesmo, que a gente acha. E a gente coloca pra vocês aí, tá bom, rapaz? Outro dia a gente passa aqui quando estiver aberto. Agora a gente vai passar ali na... Nesse falando que você ia passar naquele Citrus ali pra experimentar o suco de laranja pra saber se é bom ou não. Nossa, parece que tem uma filinha ali, ó. Aqui é roça, gente. Não pode ter fila, não. Né? Mas aqui é o... Isso aqui é a parte principal, por causa do museu, que tem as coisinhas? É, pode ser. Será? Olha, tem outro Citrus ali, amor. Na onde? Florida Citrus. Então tá, vamos passar lá, então. Money, vende mel. Mel ali? Vamos parar ali na lojinha. Antes de chegar em Yocala, rapaziada, nós não estamos ainda no centro nem downtown, né? Que é o centrinho da cidade. Nós estamos aqui em um bairro, antes, vamos dizer assim, né? Então vamos vir aqui e ver se a gente toma um suco de laranja ali pra saber se realmente o suco de laranja é bom deles. Não faça isso em casa, somente aqui no vlog do Rodrigão. Então é o seguinte, vamos parar aqui. Achemos bem movimentado esse... Ao redor aqui antes de chegar. Mas, ó, a gente já consegue ver que eles são lojinhas, tá vendo? Bem de filme mesmo, ó. De cidade pequena, tá vendo? Olha a gente que é lojinha nos plazas, hein, amor? Eita, soneira, hein, cabulosa, hein? Isso aí é louco, João. Não pode entrar num carro que dorme, meu Deus do céu. É que eu também lembro. Rapaziada, não sei se a mulher de vocês ou o esposo de vocês é assim, né? Não, eu sou parceira, ó. Ela é parceira assim, ó. Vamos fazer uma viagem 24 horas. 30 minutos, ela já tá dormindo no terceiro sono, senhora. É. Então, rapaziada, não sei se o seu parceiro é assim, mas eu, de repente, eu tô falando aqui e tal, daqui a pouco eu tô falando sozinha, tá? Tendo boca aberta, virando já de sono. Mas enfim, rapaz, vamos parar aqui agora nesses citros aqui, porque dizem que é o melhor suco de laranja que tem na Flórida, né? Olha lá. Vamos. Depois a gente vai virar aqui pra ir pra Alcala. É, minha gente. Um posto aqui. Vamos ver se... O que que é isso? Uma loja? Eu pensei que era uma fazendinha, né? Não, mas vem da fazenda isso aí, ó. Parece bonito. Ó. Olha, tá bem caseiro, né? Tá bem caseiro. Eu gosto assim, você sabe que eu gosto de farm, né? Só pra ir visitar, porque pra morar, não. Não tem medo de bicho? Ai, parece bem bonitinho. Parece mesmo. Deixa eu pôr o rato na... Na... Como é que fala? Ah, ela tá fazendo... Você viu? É. Medo de deixar ela. Ô, ratozana do esgoto. Você vai junto, tá? Tá, gente. Ela tá usando esgoto. Os nomes que eu falo, né? Então, vamos. Mesmo que parece que a gente já viajou mais tempo, e não tá dando sensação de viagem. Essa viagemzinha de uma hora e vinte, tá parecendo uma viagem, né? É, amor. Ah. Olha que legal, cara. Olha tudo isso. É artesanato. Esse aí, ó. Quanto que é? Quero ver o preço. É gracinha. Gracinha, mas... Ah, tem que não. R$6,99. R$6,99. Tá bom, né? Tá caro, não? Bonito. Olha, amor. Orgânico. É bem certinho pra comprar. Orgânico, é. Olha que legal. Leva assim, né? Quanto tá isso aí, será, amor? Por aqui, por aqui. Tudo neveu o preço. O que que é isso aqui? Olha, amor. Saco de nozes. Nossa, que legal, hein? Que legal. Olha o tamanho. Nossa, é grandona, né? Cinco libras. Olha isso. Nozes. Você gosta de nozes? Isso aí é caro, né? Ah, deve ser caro. Olha lá, amor. Ó, cinco... Olha lá, ó. Conta o preço. Ó, duas libras, R$11,99. R$9,05, R$24,99. R$24,00 esse saco, então. Ah, é. Tem saco menor ali. Ah, e saco menor. E quanto que é o saco menor? É R$11,99. R$11,99 e R$24,99. É que o bolo disso é caro, né? Ah, amor. O suco, ele... Pelo jeito, o suco é bem... Vem cá, é? Olha. Olha que legal. Negócio de praia. Ah, entrou por... Fazer enfeite, né? Mas esse aqui é de verdade, ó. Olha o saco de laranja, amor. Nossa. Só por ser orgânica, R$22,00. Amor do céu, R$22,00 o saco de laranja. R$22,00? É. Eu sei que é orgânico da fazenda, mas R$22,00, né? Paga muito mais barato no mercado. Nossa, muito caro. E ali é que eles fazem o suco, amor. Olha lá, ali que faz o suco. Pera aí, vem que tá fazendo o suco. Olha, mas... R$3,99, coco? Olha que legal. E aqui tem aqui também, amor, ó. É a laranja rubi vermelha. Ah, essa aqui é gostosa. Essa aqui deve ser boa. Aí, vou colocar a mão. Não, vamos lá dentro, vamos lá dentro. Olha a mão. O que, ó? Tudo que é sujar o negócio, já tudo, já. Ô, mas esse coco tá feio, hein, amor? Não sei. Não. Pedra? Não, é só fazer enfeite, só. Vamos lá. Vamos entrar na lojinha pra ver se a gente consegue tomar um suco, né? Amor, só tem americano aqui, né? Só. Ah, lojinha de coisa, né, amor? Se quer. Fala no céu. Ficou as coisas naturais aqui, amor. Uma lojinha de coisas, né? Oi. O que, filho? É? Não, vou levar isso aí, não. Isso aí é de raspberry, mas você não gosta. Não gosta? Não. Você gosta de... É, explode na boca. É, eu gosto da boca. Aí, amor, ó. 19 doses, saco de laranja ali. O que é isso aí? Barbecue. Ah, molho de churrasco. É. Sem açúcar. É, sem açúcar. E esse é o quê? Dinossauro. O que é? Barbecue também. Esse aqui deve ser molho de salada. Isso aqui é orgânico, que eles fazem aqui, na farmácia daqui. Farmácia, na farm daqui. Esse é o original. Olha aqui, amor. Ó, de morango. Nossa. De pôr na salada. Orgânico. Popsie dressing. É. 10,99. É, mas esse aqui é orgânico mesmo, ó. Esse aqui é de pôr na salada. Ai, que vontade. Então compra, amor. Nossa, 10,99. Quer comprar, compra. Qual que você quer levar? Nesse, compra um aí, ó. Esse aqui é de cebola. Olha esse de mostarda, hein. De mostarda. Nossa, parece bonito, hein. De cebola. Olha aqui. Onion. Onion, e mostarda doce. Você gosta? Quer levar esse? Nossa, tá bonito. Vamos levar? Vamos levar. Será que é bom? Não sei. Tem que experimentar, mas é orgânico da fazenda. Olha, tem mango salsa. Salsa, salsa de manga. Ah, deve ser meio tossicado, amor. Você não gosta. Nossa, de colocar no macarrão. Esse é maior, é maior. Meio, um pouquinho, né, de spice. Cherry? Não, cereja. Pineapple? Isso é abacaxi. O que é, filho? O que é isso aqui? Um cristal, não é de comer, não. É de bala, é isso mesmo. É de bala, que é isso aqui, ó. Três. Posso. Daí, vou levar então. Ela quer isso aqui, ó. Não sei o que é isso. Tá quebrado. Tá quebrado. Não tem um novinho aqui, não? O que é isso? Esse aqui, ó. Aqui, meu amor. Olha, amor. Que lindo. O que é isso aí? Ah, é... Mostarda apimentada, eu acho isso aí. Olha aqui, ainda colocaram. Colocaram o negócio de jacaré. De verdade, você sabia, né? É, né? É. Olha isso. É, de verdade. O que é isso aqui? Cranberry. É, cranberry. É, de seca. Então tá. Vamos levar isso aqui pra ela, então. Ah, amor. 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 É... É de graça o sample aqui, ó. Coloca aqui pra mim experimentar. Isso aqui é de graça, rapaziada. Pra tomar aqui. Põe pra mim experimentar. Laranja, isso vai ser boa. Vamos pôr até o... Toma você, toma você. Vamos pôr até o topo. Até o topo, é isso aí. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. É do Július. Vai, toma aí. Realmente é bom? É bom. É? Deixa eu ver. Ai, deu até um azedinho lá dentro. Geladinho, é bom, né? É bom, né? Quer experimentar, filha? Uau. Tem um alligator aí. Olha. De doce, né? Tudo aqui eles colocam... Muito legal. Olha, tem uns doces aí, ó. E é tudo de laranja, tudo orgânico. O laranja é seca. Tá vendo? Balinha de laranja. Olha aqui, ó. Laranja também. Esse parece bom. O que é isso aí? Ele é recheado no meio de... De raspberry. Ah, frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Tipo o frutinho vermelho. Amora, velho. Será? Será que aquele do Brasil é... Tem mais coisas ali, amor. Vem cá. Ó. Nossa, tem um jacaré seco ali, ó. Tem mel ali também. Bem roça mesmo, né? Olha o tamanho do bicho. Foi capturado mesmo, rapaziada, ó. Isso aqui é jacaré de verdade, né? Tá seco o bagulho. Mas, ó. Isso aqui tudo cabeça de jacaré de verdade, rapaziada. Na venda. Né? Olha ali esse jacaré. Olha ali esse dente dele. Dente dele. Foi, amor. Pra você ver. Amor, deixa a sua cabeça. O que foi? O que você quer? Quer levar isso aqui? Não. Então, é. Então, devolve no mesmo lugar que você pegou. Tem umas coisinhas aqui, ó. Vamos mandar o tamanho do bicho, ó. Rapaziada. Hã? Tem uns conchinhos aqui também. Amor, vambora? Vai levar alguma coisa? Não. Você não vai levar aquele negócio lá? Acho que não. Né, olha o que eu achei. Deixa eu ver. Isso aqui, eu vou te mostrar como que é. Primeiro, abre. Uhum. Aqui. Agora eu sei como que eu vou coçar suas costas. Eu abro. Deus me libe. Eu abro. Depois, eu vou colocar aqui. Uhum. É isso. Quer dizer, Alice? Mãe, vê qual que é? Olha, que bonitinho. Isso é um relógio? É um reloginho. É um reloginho? É. Eu vou te mostrar como que abre. Nossa, já quebrou o negócio. Alice, nós vamos ter do Julius, Alice. Você quebrou o negócio já. Aí eu olho pra lá, pra ver se alguém tá vendo, né? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai, você tá. Pobre, eu vou te falar, viu? Ele entra aqui só pra tomar um suco de graça. Hein? Pobre é uma benção, né? Não leva um tomate, sorry. Não leva um tomate. Só vem pra tomar o suco de graça dos outros. Só correndo ainda. Só correndo ainda, primeiro de ser xingado. Vou te falar, viu, rapaze. Vou te falar, tá? Hã? É, lá na placa eu tava falando. Que é um suco free, né? Hã? Você parou aqui só pra tomar um suquinho de graça. Tudo bem, rapaziada. Tomamos um suquinho de graça e é um suco de laranja comum. Que nem todo. Você sentiu diferença? Não, é normal. É normal, né? Poupa, né? Hã? Poupa. Eu vou te falar uma coisa. Eu não senti diferença alguma no suco. Prefiro mais o suco do Brasil ainda. A laranja do Brasil. A remessa da laranja tava azeda. Nossa, a remessa da laranja tava azeda. As viagens dela. Rapaz, nada. Deu um azedinho lá no fundo. Não, mas não é igual. Não, natural. Não, não é. Mas a gente já tomou um suco de laranja do Publix, que é melhor que esses de laranja aí. Então, às vezes, eles ganham porque vem da farm, vem da fazenda, orgânico. Mas não senti diferença alguma de laranja. Acho que nós temos estômago de pobre também. Mas pelo preço da laranja, né? Aquele copinho é caríssimo. Você viu o preço da laranja? Rapaziada, tem estômago de pobre. Qualquer laranja da panoide vai pensar que é laranja cara. Então, não senti diferença alguma. Achei absurdo de cara a laranja. Eu colocaria um açuquinho ali no meio. Não, açúcar também não. Ela tava gostosa. Não tava docinha. Mas tava geladinho. Mas enfim, rapaziada. Não superou mesmo as expectativas. Não aquele suco de falar assim, nossa, que suco gostoso. Então, eles ganham por ser parado aqui mesmo e por ter muita propaganda no meio do caminho dessa laranja aí. É, mas tava bonitinha a loja, né? Tava bonitinha a loja. É bem organizadinha, pessoalzinha, bem receptiva. Sim. Pelo menos isso, né? É. Vamos continuar. E outros também ali, ó. Tem outras lojinhas. Tem várias lojinhas aqui, ó, de fazenda. Então, como tem muita fazenda aqui, a fazenda produz muita coisa. Muita plantação, muita coisa orgânica. Ih, amor, tô achando que não ia pegar chuva, hein? Nossa. Eu tô achando. Mas é chuva passageira também? Tem muito. Ah, que legal, ó. Tá vendo a General RV aí, ó? Tem uns trailers baratão aqui. É um dos lugares mais baratos que vende trailer. A gente podia pegar umas ideias, né, amor? É, pro nosso, né? Tá reformando. Então, olha só. Aí tem vários RV. Eu vi várias propagandas antes de comprar o nosso. Aqui nesse General RV aqui, ó. Dizem que tem muito trailer barato em Motorhome aí, ó. Podemos passar qualquer dia e fazer um vlog pra galera. Pertinho mesmo, né? Bem famosinho. É, então. Agora mais 15 minutinhos. A gente tá no centro de... Ocala. Macanagem, hein? Só porque a gente tá chegando agora. Ligamos a chuva de verão. Nesse tempo agora, rapaziada, tá chovendo todos os dias. Todo dia tá chovendo. Olha isso. Só porque nós estamos entrando lá na... Vamos dizer assim, 5 minutos de entrar na cidade. Poxa vida, hein? A RVzão. A gente vem de verão também, baby. É. Né? Passar rapidão. Pelo menos toda... Tá até mais da nuvem também, olha aqui. Tá vendo? Não vai pra lá pra que o céu não choveu. É, lá pra lá ainda não choveu. Mas aqui, ó. Olha isso. Nossa, é sinistro, rapaziada. Firmou? Firmou, acho. Um raio, né? Aqui o céu da Flórida é desse jeito aqui, ó. Ele fica sinistro. E a gente tá próximo da época de furacão, né? Então é isso aí, ó. Também de boa, amor. Tá melhorando. Tá nem chovendo, ó. Isso aí. Primeiro posto, entrada de Ocala. Olha só. Mesmo sendo Rocinha, né? Olha, ó. Esse posto aqui eu nunca vi, ó. Tigo, ó. Tá vendo? Você já viu? Olha que vazio. Tigo. Tigo. É mofo. Ali, ó. Entrada. Escrito Ocala. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Aqui é a entrada, amor. Da cidade, ó. Vamos descer ali. Vai, desce ali e mostra pra galera ali pra mim, amor. Eu não vou ficar aqui te esperando. Ai, meu Deus. Vai lá e mostra pra galera ali. Pega aí o celular. É bem lindo. E mostra pra galera. Ai, gente, vou mostrar pra vocês. A gente veio de lá, ó. Nossa, que lindo. E é em dourado ainda, ó. Top, hein, amor? Top, hein? Lindo, dá pra tirar foto aqui. Tem até um negócio de luz ali, parece? Nossa, muito lindo. Então, tem cidadezinha? Muito legal. Tem até o lofote ali, né? Tem? Tipo, de luzes pra tirar foto. Ah, então a noite fica... E aqui, ó, pra gente... Tem uma maquininha aqui, ó. Olha lá. De colocar o ar no pneu e expirar o carro. Vinte e cinco centavos. Vinte e cinco centavos um dólar. Não. A gente fica um dólar só com uma maquininha de vinte e cinco centavos. Olha lá. Olha lá. Não, amor. Um e cinquenta o air. Um e cinquenta o vacuum. Então, rapaziada, pra aspirar é um e cinquenta. E pra colocar o ar no pneu é um e cinquenta. Certo? Ou é errado? Olha, amor, o motorhome. Olha o motorhome, assim, que nem o nosso, esse aí, ó. O tamanho do nosso. Olha que legal. Olha, amor, nunca vi essa rede de posto de Go, ó. Tem coisas que a gente só vê em cidade pequena mesmo. É, né? Ó, tem uns carrinhos ali. Que legal o caminhãozinho. Que legal aqui. Legal, hein? Ó, mas se a gente for parar a rede de posto, ó, que vazio, amor. Imagina isso aqui nove horas da noite. Vazio. Ó, mas ali tem o Ents, tá vendo? Tem McDonald's. Então, essa aqui é a entrada da cidade, rapazes. Muito legal, hein? Bem elucadinho que a gente gosta mesmo, né? Bem tranquilidade. Mas a Flórida, por mais seja que roça, eles não mudam o padrão. É coqueiro, né? É. É plaza, aberto, tudo térreo, né? Ó, arroz. Então, provavelmente aqui deve ter muito Camping Mall de RV, ó. O nosso é um pouquinho menor que esse. Então, estamos entrando sentido centro, né? Da cidade. Pra gente conhecer um pouquinho. Depois a gente vai ver um pouquinho de aluguel também, ó. Ó, KFC. McDonald's. 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 Popaix McDonald's aqui também. É a mesma coisinha, né? Hotelzinho, ó. Tem um hotelzinho aí, ó. Deve ser baratinho esse hotel aí, ó. Primeira de estrada. Primeira de estrada. Então, tem o Popaix aqui também. Olha só. Bem tranquilinho. E tem outro posto grandão aqui do lado, ó. Tem um lava carro aqui, né? Lava rápido. Olha, um posto tá aí do outro, hein, amor? É, amor. Gasolina aqui também tá caro, ó. 3,48 galão, ó. É, olha. Uau. Aqui também tem uau. Tudo grande, né? Uau é bom dentro. Pessoal, a gente tá numa cidade pequena, mas vocês podem ver que mesmo assim tem muita coisa, cara. Tem até a polícia ali, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Pera aí, rapaz. Deixa a polícia passar. Não é não? Pra não tomar multinha. Então, estamos chegando agora, entrando na roça. Adoro, rapazinhos. Bem movimentadinho, viu? Bem quando você entra na cidade, você tá de cara conhecido aqui. Eu tô louco pra conhecer a prefeitura, pra ver como é que é também o sistema do centrinho, né? É, eu tô curiosa pra saber. Eu também. Tomara que não chove aqui, provavelmente não vai chover, né? É, o céu tá aberto. O céu tá aberto, é. E o legal é que aí não tem radar, não tem portaria, não tem blitz. Tem negócio de blitz, né? Que é chato pra caramba, que não tem. Mas, por isso que eu tenho que comprar. Olha aquele posto. Olha aquele posto que eu tenho de carros. Olha isso, cara. Nossa. Olha, que legal. Muito da hora. Olha, amor. Que legal, personalizado de carros, ó. Ah, aqui deve ter aquelas corridas de carro, amor. Deve ter. Com certeza. É. Se não for gravar o do Velozes Furiosos aqui. Muito da hora. Muito legal, tem esses negócios de mecânica, esses negócios bem filme mesmo, né? Ali é de vender colchão, né? Uhum. Vender colchão, vender móveis. Muito legal, caminho do centro. Aqui são bem diferentes, hein, amor? É, até os carros, né? Olha, ó. Você tem periferia também. Tem, olha. Periferia também, ó. Tem uma parte ali, tá vendo? Os barracos ali, ó. Toda cidade tem, amor. Então, é. Pode ver que entrando da cidade, tudo que é perto de centro, né? É, tem a parte também que é a parte mais humilde. Então, estamos chegando aqui. A gente pode perceber que muda muito. Tem umas casas boas ali no início. Mas depois você vê umas casas mais humildes, né? Então, estamos entrando numa cidade aí, ó. Olha aí. O que é isso aí? Casa? Ah, uma boa home, né? Olha a casa mais destruída. É o comecinho da cidade daquelas coisas, não, né? Mas tem uns lugares bonitos aqui, ó. A gente vai começar a ficar mais, mais, mais matinho, né? Aqui tem uns parques. Tudo que eles falam de jacaré, então talvez deve ter... Olha a capelinha, amor. Olha. Olha. O que é isso aí? Igreja, né? Iglesia. Vem de cidade... Iglesia Dios, de hispana. Vem de cidade interior, amor. Vem de cidade interior, é. Ali, sabe que é o centro, né? Tá pela capelinha ali ou ir reto? É ir reto, né? Ali, até mais uma capelinha, mais uma igreja. Ah, passou aqui do centro. Agora a gente tá entrando no centro, amor. É. Ó, a partir daqui, ó. Ó, igreja grandinho, ó. Tá parecendo mais... São os escamas, né? Guarulhos? Vamos fazer Guarulhos? Olha aí. Nossa, que estética diferente do centro aqui, amor. Olha, amor. Silver Springs, né? Placa. É, Silver Springs é o de Springs pra galera, né? Levar a galera lá qualquer dia. Nossa, que estética diferente de cidade. O morrinho mesmo, ó. Muito diferente. Olha isso. Não é feio também não, tá? Não. Mas é diferente, né? Timobo ali, ó. É interior mesmo. É interior mesmo, ó. Que legal, cara. Esse aqui é o centro da cidade, rapaziada. Que estamos passando. Será que tem a parte de barzinhos também? Que a gente pode descer pra... Só pra dar um rolê pra mostrar pra galera. Deve ter, né? Deve ter, né? Uma rua principal, né? Olha. Esse aqui é o centro da cidade. Vamos encostar em algum lugar também. Vamos descer pra dar um rolê. Mas é diferente. Diferente do que a gente tá acostumado a ver. Né? Se tratando de floda. A gente sabe que tem muito peixe, né? Olha aqui, que legal. Vamos parar pra dar um rolêzinho? Aqui deve ser a área principal. Vamos. Vamos encostar aqui pra ver. E vamos dar um rolê. Porque quando a gente desce, a gente começa a sentir a cidade de verdade. É. Depois a gente dá um rolêzinho de carro também. Você começa pra virar aqui? Pode, né? Pode. Ah, não é feio não, amor. Olha o trilho de trem aqui que ainda funciona. Aham. O que é isso que a galera tá indo, hein? É um parque, sei lá. Olha o tiozão passando ali. Ah, é o parque, né? Que fica aqui do lado. Ah, que legal. Olha a mãozinha. Ai, do notinho, amor. Ai, do notinho, amor. Ai, do notinho, amor. Ah, de novo. Nossa, gravando. Gravando aqui. Fala pra você. Deixa eu pôr aqui aí. Será que tem que pagar esse parque aqui? Será? Não sei. Entrei na contramão duas vezes. Não façam isso. Olha. Com o piloto, hein? Pelo menos. E eu tô gravando aqui. Era pra você estar gravando. Será que tem que pagar, amor? Acho que não, né? Espero que não tem que pagar, não. Vamos descer pra ver. Tá. Tem uma placa ali. Vamos ver. Olha lá. Pay. Ah. Pay by app. Vamos pagar através do app, né? Pelo aplicativo. Pelo aplicativo, né? Vamos pagar, então. Eu tinha a opção de deixar na rua, certo? Tinha. Só que eu paguei aqui 3 dólares por 5 horas. Ah, tá bom. Tá ótimo, né? Não é porque é rocinha mesmo, é por isso que é mais barato, né? É que saem elas. Tô colocando a mega aqui na bolsa, amor. Tá? Vou dar uma só. Então, daí. Vamos ali. Eu sou feliz. Tá feliz ali, seu rapaziadinho? Eu sou feliz. A mãe dela é mais ainda, né? A Liz tá na frente. Amor, pera aí, ó. Vai deixando ela só aqui. Parama, hein? Que família é essa, rapaz? Que deixa aqui a cabeça de... Cadê a chave, bebê? Você pegou a chave? Aqui, eu não peguei. Pega ela pra nós lá. A Liz, no País das Maravilhas. Nossa, Liz, você vai ficar bonita aí perto da... Olha só. Olha aqui. A cor da sua camiseta. É a mesma coisa da... A cor da planta aqui, ó. Da flor. O que é isso? Você pegou pra nós? Hã? Deixa eu ver seu olho que tá bonito. Faz assim, ó. Piscadinha. Nossa, que lindo seu olho, Liz. Você fechou ali? Fechei. Bom, vai guardar onde vai estar, né? Pra cidade pequena, ela vai se perder, né? Quer ver? Eu vi o barulho do carro aí agora. Vi. Filha, wait. Agora vai. Uhum. Pronto. Tá que sai, Liz? Olha aí, rapaziada. Estamos entrando aqui. Oi. Nossa, que bicho que é esse aí? Que bicho que é esse, Liz? Outro que bicho estranho, hein, Liz? Uma cigarra, será? Eu acho que alguém comeu ela. Será? Um outro bicho. Não. Tá com fome? Não. Hã? Não. Dá a mão pra mamãe. Dá a mão pra mamãe ali, vai. Dá a mão pro Derezinho. Família, neste... Trouxemos chuva pra centro da cidade. Vai tá ventando. Nossa. Ventania. Mas olha, bem bacana, hein? Uma gracinha mesmo, centro aqui pra passear. Olha, amor, tem um coreto igual a cidade pequena mesmo, olha lá. Aqui tem um barzinho pra tomar alguma coisa, né? Quem toma? Nossa, eu tinha... Vocês estão todos bonitinhos. Eu tô de chinela pão pintada de branco ainda, de tinta. É, você só tem duas opções. Uma é um chinelo comido pela Maggie. O outro é um chinelo cheio de tinta. De tinta, né? Do Mauro Home, ó. Eu já sei o que te dá no dia dos pais. O quê? Um chinelo. Um chinelo, né? Olha, que legal, cara. Olha o tiozão ali na motoca, pá. Oi, sim. Ó. Nossa, amor, isso aqui também, sete horas da noite, não deve ter nada, né? Olha, tem um coretinho ali, o centro, rapaz. Ali tem uns apartamentos. Que legal. Olha, os restaurantes bem em filme mesmo, né? Ali tem outro centrinho, o tiozão tá ali. A gente tá vendo bastante o tiozão, né? Bastante o tiozão, né? Tem um coretinho ali, você viu? É. Ai, tem que pagar ainda, ó. Cidade pequena, mesmo assim, ó. Tem que pagar, ó. Pagar a moedinha pra você deixar o carro aí, ó. Ô, cala. Tá vendo? Olha lá, Alice, põe a cara ali. Put in our face over there. Put in our face over there. Olha lá. Vai lá, filha. Olha que legal, Alice. Põe ali seu rosto ali, ó. Pra mim tirar uma foto. Aqui, ó. Põe seu rosto aqui pra tirar uma foto, ó. Vai. Hey, how are you? Good? Vou tirar uma foto. Faz exposição de sorriso. Agora faz assim, ó. Uau, Alice. Vamos entrar na loja? Vamos entrar na loja pra conhecer? Uma loja de doces. Uma loja de doces. Olha isso. Olha aqui que legal, amor. Olha. Que legal. Me ainda comendo? Isso é uma loja de doces, filha. Uau, Alice. Uma loja de doces aqui. Amor, esse cheiro, só o cheiro que tá arrebentando. E a música vai arrebentar nós também, tá? Olha, pô, o trenzinho. Olha, tem um trenzinho lá em cima. Olha, mano. A música vai matar nós, ó. Trenzinho, ó. O que é isso, Alice? O que é isso aí? Candy de vaso. É um candy de vaso? Olha isso, amor. Bostinha. Bostinha. Olha. Sai bem assim, ó. Olha isso. Bostinha, Alice. Meu Deus. Olha isso. Não, isso é ridículo, né, velho? É ridículo. Uma bostinha aí. Tá 2,95 ainda, ó. O que é, Alice? Olha, Alice. Que legal aqui, ó. Se você aperta aqui, ele cai, ó. Tá vendo, ó? Olha que legal aqui, ó. A loja é de doce, mas não tem cheiro de esterco. Tem cheiro de esterco. É por causa da roça, né? E tamo na roça, né? Olha lá, tem negócio de pegar candy, Alice. Olha, tem uns doces aqui também, ó. Olha, tem uns bebidas. Doce que é do México, rapaziada. Tamarindo, tamarindo. Olha lá. Legal. O que, filha? O que que foi? Ah, tem um trenzinho ali, Alice. Ah, tem um trenzinho ali, ó. Tem um negócio aqui de buquê de flor de... 9,95. Mas o que que é isso aí? É de goma? Olha que legal, cara. Ah, eu vou pegar isso aqui. Mas você tem umas docinhas ali, ó. Você já viu ali? Vem cá pra você ver. Olha que legal. Loja de doces, rapaziada. Olha aqui. A gente pega no saquinho e a gente vai escolhendo por quilo. Muito legal, ó. Quer pegar o saquinho, Alice? Não é melhor? É vocês, filha. Pode, filha. Pode, pode, pode. Ó, um pra você, um buquê. Uma mais linda que a outra. Mamãe. Você, eu vou comprar. Tá bom, você me entrega. Sim. Você faz share com a mamãe. Olha que legal, cara. Vários docinhos cabulosos. Olha, bubbles. Ah, tem bubbles aqui de fazer bolha. 2,95 de fazer bolha. O que é isso aí, Alice? Uau. E fazer bolhas também. Olha a variedade de doces que tem aqui, rapaziada. Você coloca tudo no saquinho e pesa depois, ó. Muito legal. R$0,60, amor. Ó. Negócio aqui, tá? Tá. Muito legal. Olha, cara. Olha. 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 Nossa, a música matou nós, hein? A música agora parou. Gente, a música matou a gente. Aí que tá começando outra música. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos vazar. Uma loja de doces. Com três em cima. Bora, eles. Corre, 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 eles. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Meu Deus do céu. Essa música mata nós. Tamanha dessa Pringles ali em cima. É gigante, cara. Tem mil coisas aí. Legal, hein? Deixa aí. Deixa aí. Olha o tamanho. Primeira Pringles dessa gigantesca que eu vi. Na minha vida. É, rapaz. Nós trouxemos a chuva mesmo, hein? Mano, a música tava insuportável. Gente, a gente tem que cortar toda hora pra vocês, porque senão o YouTube derruba a gente. A gente não pode ter músicas sem autorização. Então qualquer música aí popular não pode tocar no YouTube, senão o YouTube derruba o vídeo. Então é por isso que a gente parece chato às vezes, mas tem que esperar, rapaziada. Tem que cortar. Se não, o YouTube derruba o vídeo e vocês não assistem. Agora a gente pegou uma baita na chuva. Pegou o docinho aí? Peguei. Cadê aquele docinho gostosinho? Doce de leite, né? Doce de leite, né? Deixa eu ver. Olha que buquê bonito, né? Quanto você pagou no buquê? R$9,95. Nossa, R$9,95 só as gominhas. Oi, amor. Tô vindo pra cá. Deixa vim. Tá calor mesmo. Ah, o seu é de doce de leite. Ah, doce de leite. A gente já vai começar a andar aqui mais um pouco. Depois vai andar de carro, rapaziada. É tudo pago pelo aplicativo, se não tiver dinheiro, tá? Para o estacionamento. O nosso nós deixamos o estacionamento particular. Amor. Não? Não, porque tem aquele negócio de sal do mar. Ah, é ruim mesmo. Eu não gosto que tem negócio de sal do mar. Você gostou do seu? Dá uma pra mim? O meu tem sal do mar. Olha que legal, grudadinha. O meu é bom. É gominha. Hã? Experimento meu. Mesmo meu, você? Chocolate aqui? Uhum. Hã? Sai, pra você ver. O seu é bom. Amor, o seu é ruim. Falei? E sal do mar. É ruim? É ruim, né? Vou ficar fora. É ruim. É gostoso. Como é que é a dancinha, Liz? Como é que é a dancinha? Como é que é a dancinha? Hã? Depois de algum tempinho, o sol aparece de novo. Tem um bagulho de sushi, ó. Sushi bistrô de ocala. Então tem comida japonesa pra quem curte. Olha, amor, já? Vai dar arco-íris aí, hein? Tem um bagulho aqui também de roupa, né? Tá parecendo roupa cara. Mas tamo cheio lá, pinha no bagulho, né, mano? Vamos atravessar? Aqui é o centrinho que era pra passar no coreto. Tem uma churrascaria ali, amor. Que bonita. Ali tem umas ruas bem pacatozinhas, né? Ali parece ser caro, hein? Às vezes não também, às vezes porque é uma cidade pequena, né? Um estangão. Vamos passar ali por perto? Tem uma churrascaria ali. Olha que centrinho mais gostoso, hein, amor? Coretinha ali pra brincar. Bem quietinho. Ele deve ter apresentação na praça. Olha aqui, amor. Tem umas lojinhas ali também, ó. Vamos passar perto daquela churrascaria ali só pra ver qual é. Ele não vai nem entrar assim. Olha, ele tem um teatro também da cidade, ó. Vamos passar ali. Ah, vamos passar ali. Vamos passar ali só pra ver. Que legal. O teatro, tipo, teatro da cidadezinha, né? Olha, cara. Aqui é mais gostoso que Lakeland, amor. Aqui é mais pacato ainda. Aqui, certo, sete horas da noite não tem... Oito horas da noite não tem mais ninguém aqui, né? Olha, tem churrascaria ali. Legal, cara. Nossa, é muito legal esse teatro de cidade, né? Olha que bacana, amor. Ele tem tipo meio que imita, né? É, a cidade de Nova York. É. Bem, tipo, caseiro, né? Interior mesmo. Cuidado aí, filha. Be careful aí, né? Sabe o que eu estranhei? Pô, os caras cobrando... Eu sei que a cidade tá limpa e tal tudo, né? Alice. Alice. Espera aí. Olha, mais lojinhas também. Restaurantes. Muito legal. Alice. Bye, bye. Então vem. Então me espera. Ali tem mais bar de sushi. Olha que teatro, que legal. Olha o cinema aquilo ali, amor. Cinco dólares. Cinco dólares teatro. Vamos atravessar pra gente ver. Alice, vem aqui. Paralelo, ruazinha assim de tijolinha, legal, né? Não é cinema. Não é cinema não, Alice. Cuidado aí que tá liso, hein? Tá liso, hein? E eu tô de chinelar pra tá mais liso ainda. O que é isso, cara? É um teatro mesmo, ó. Teatro da cidade, ó. Olha, amor. Muito legal, né? O que é isso aqui? Show Today. Ah, tem uns mínimos? Ah, amor. Isso aqui é tipo um cinema mesmo, ó. É um cinema. Cinco dólares o cinema. Cinco dólares o cinema. Não, nós vamos lá em Orlando. Lá é mais gostoso. Aqui não tem aquele iPad que você gosta de pedir as coisas. Aqui não tem milkshake, não tem burger. Porque aqui deve ser bem pequenininho, amor. Mas eu não vou comer, mas eu não vou ficar com fome lá. Hã? Eu não vou ficar com fome lá. Mas não tem o que você gosta. Mesmo se você não vai comer. Você gosta da cadeirona, não gosta da cadeirona? Fala pra eles por que a gente gosta do cinema de lá. É que lá é barato. E a poltrona é enorme. E deita, tem gente que leva até cobertor. Dá pra pedir comida. Através de um, apertar um botão. De um iPad, né? Isso, aí vem o garçom e a gente pede as coisas. E não é caro. O que é, Alice? Eu gosto de cadeira pequenininha. Você gosta de cadeira pequenininha? Mas lá em Orlando tem, Alice. Hoje a gente veio pra gravar pros gás. Entendeu? Mas eu queria ir ali hoje. Hã? Eu queria ir ali hoje. Alice, em todo lugar que você passa, você quer ir. Né? Se não deixar, não deixar, vai passar em tudo que tem lugarzinho. Ó, eu prometo pra você que eu te levo lá em Orlando daqui a pouco, tá? Hoje? Manhã. Mas eu queria ir hoje. Vamos dar o rolê e depois o Dery vai ver se muda de ideia. Se der tempo, a gente grava hoje. Tá? Eu tô querendo o quê? Eu sei que você quer ir aí, mas vamos ver se dá tempo primeiro. Vamos gravar, tá? É, vamos gravar primeiro. É, tá bom? Tá, deve ser melhor que você leva hoje. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, rapaziada. Alice assim, rapaziada. A criança assim, né? Tudo que ela vê, ela quer ficar. Então, passa restaurante, quer entrar em restaurante. Passa loja de doce, quer passar loja de doce. Então, a gente faz o que a gente pode. E ela vai no cinema sempre, rapaziada. Sempre ela vai no cinema. Mas faz um tempo que a gente não vai no cinema, né? É, faz um tempo. Tá precisando... Nossa, a gente podia gravar no cinema pra galera. Pode mesmo. Não é mesmo? Mostrando pra eles... Tá vendo que ir lá pra criança agora, será amor? Ah, né? Existe nós um filme que pode levar criança também, que seja livre, né? Eu não sei o que o filme de criança tá tendo lá. Só pra gente mostrar pra galera o preço, o valor do cinema. Ali é cinco dólares, que nem vocês viram. Não sei se eles já viram. Mano, mas as cadeirinhas dali dessa cidade deve ser pequenininha. Deve ser, não é? Deve ser bem tranquilinho mesmo. Bem antigo também. Deve ser aquelas cadeiras de teatro, com certeza. Aquelas cadeiras de madeira que faz assim, né? Aham. Dura, durinha. Porque é o estilo da cidade, né? É porque tá escrito ali, né? É o estilo da cidade, que a gente tá vendo aqui. Mas é muito gostoso, hein? Tá me surpreendendo, ó. Tem... Alice e Alice. Alice e Alice. Não, então espera. Então espera. Aqui. Isso. Isso. Tem que esperar, tá? Então aqui é a churrascaria. Olha que legal. Então esse aqui é o centrinho da cidade. Mais barzinhos. Ali. Na prefeitura, eu acho, amor. É, é bem antigo, né? Bem a prefeitura. Tem um relógio ali na final. O que é isso que é? Uma avenidona principal? Uma avenidona. Uma avenidona. Eu acho que o centro se resume a isso. Né? O bacana dessa cidade vai ter contato com o inglês, porque até agora eu não vi nenhum brasileiro. Nenhum brasileiro. Vai ter contato com o inglês. Então, o lado negativo. Não vai ter contato do Brasil, não vai ter comércios do Brasil, mas você andando 40 minutos, você chega até um lugar brasileiro. Mas aqui pra você conseguir trabalho, pra você conseguir um aluguel, ou é espanhol ou é em português. Ou é espanhol ou é em português, não tem nada do Brasil aqui, rapaziada, até o momento, né? Não, mas isso aqui é o coreto da cidade. Uma pizzaria brasileira. É. Uma comidinha brasileira, não vai ter. Pô, Adrião, 40 minutinhos só, mas já chega lá. Mano, você trabalhando, chegando no trabalho, você vai querendo andar 40 minutos só comer uma coxinha pra comprar umas coisas do Brasil? Duvido. O que é, filha? Quer mostrar o coreto aí pra galera? Aqui que eles fazem um showzinho deles de vez em quando. O que você quer mostrar o coreto aí, filha? Vou mostrar o coreto pra galera. É interessante. Fechado o coreto? Também fechado, é um coretinho mesmo. Ah, o que tem escrito aí? Amor, o centro é isso aqui, amor. O centro é isso aqui. Não acessa, não pode acessar, filha. Deve estar fechado aí. Não é pra entrar. Não sei o porquê, mas enfim. Fiquei sentado só pras bandinhas. É, pras bandas, ou deve ser pra... Por isso que tá tudo limpinho, senão a gente vai querer morar aí embaixo. Talvez, não sei. Cuidado aqui, filha, pra descer, tá? A escadinha mais, ó. O centrinho, né? É bem gostoso. Bem suave. Amor, a igreja ali? Eu vejo que o povo tá com... O que? Ah, tem um pirulito aí, Alice? Ih, ó. Tem um pirulito? Eu tenho um pirulito. Não mesmo, eu também não. Ó, gostei, tá? Só que, rapaziada, eu não sei se pra mim eu moraria num lugar desse. Por quê? Porque eu gosto de sossego até um certo ponto. Eu gosto de morar sossegado e ter, tipo, a badalação mais próxima da gente. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto que tenha parques perto da gente. Eu gosto que tenha restaurantes brasileiros perto da gente. Então, tipo, eu gosto de morar bem tranquila. Ninguém é bobo, né? Todo mundo gosta. Mas tem... Orlando a gente não para, né? Não, Orlando não. Mas aqui é interessante porque pra quem gosta de sossego, tanto no centro, nos comércios, nos restaurantes. E quem gosta de mexer com boi, com vaca. Quem é apaixonado por essa área do farm, né? Da fazenda. Aqui é o lugar. O Cala é muito famoso nessa parte, rapaziada. Então, se você, né, quer vir pra cá, quer dar uma sondada nessa cidade, é um lugar que onde as pessoas estão começando a se interessar, principalmente brasileiros. Porque você viu que ficou muito caro as coisas em Orlando. E aqui é extremamente mais barato, principalmente pra você comprar uma terra. A terra aqui é muito mais barata, um terreno. Então, tem muita gente já fazendo essa compra de terrenos aqui antes que ficaram. Era muito mais barato o ano passado. Só que cada ano que passa, a galera vai descobrir esse lugar, vai querendo ficar popularizada. Vai aumentando mais o preço do terreno, tá, rapaziada? Então, o terreno era baratinho. Agora, a gente só acha terreno de 40 mil, de 50 mil. Mas mesmo assim, rapaziada, ainda é bom. O lugar é ótimo, cara. Mas é interessantíssimo você... Sabe, pessoal, ir com alguém que entende mesmo de vendas de terreno e compra de terreno. Pra você não cair em furada. Porque aqui tem vários terrenos que não pode construir, né? Então, tem lugar que é mata reservada, né? Então, não pode. Não é gelo não, filho. É pedrinha, né? É pedrinha pra ficar bonito. É legal, né? Eu quero pedrinha. Pedrinha. E aqui tá com cara de chuva ainda, né? Vamos continuar. Vamos dar um rolê agora nas casas mesmo. Porque aqui é o centro. A gente sabe que o centro é diferente das casas. Quem mora aqui. Amor, a gente sabe que aqui é mais barato pra morar, né? Mais barato pra comprar, morar, né? A qualidade, né? Mas eu falei pra galera. Quem não conhece nada do Brasil e não sabe falar inglês. Como vai se virar como aqui? Não tem jeito. É o ponto negativo da cidade. Tem que ter inglês. É, mas pode ver que é tudo prédio embaixo. Não tem nada alto. Então, você consegue chegar ao céu bem... Né? Vamos atravessar, filha? Liga a mão, tá ali. Ó. Olha, amor. Você é cheio de restaurantes e hotéis também. Olha os hotéis grandes pra cidade pequena. É, é por causa dos springs. É, dos springs, né? Também famoso. É, rapaziada. Spring é aquelas nascentes de água que você pode nadar. Tem peixe boi e tudo. É muito legal. Né? Você paga em torno aí, não sei, de uns... Nós pagamos aquela vez por carro, não foi? Foi por carro. Nove dólares por carro? Foi. A gente pode ir no spring e mostrar pra vocês também. O canal vai mudar um pouco, rapaziada. O canal vai mostrar mais lugares pra vocês agora. Mais dicas assim, sabe? Chega de fazer um pouco mercado, essas coisas. Mas, ó. Parece ser bem legal. Que pode, né? Eu paguei estacionamento com aplicativo. E foi super simples, né? Super fácil. A internet aqui paga... A internet pega perfeitamente. Uma das vantagens dos Estados Unidos é que qualquer lugar que você vai, por menor que seja, a internet pega e funciona muito melhor do que até Orlando. Porque Orlando tem muito lugar que não pode ter torre. Então, você vai ralar um pouco, às vezes, com a internet. Mas, mano, qualquer lugar que você vai, a internet funciona perfeitamente. Então, baixei o aplicativo ali. Já fiz o pagamento, né? Ele manda colocar a placa. Olha que é um sino, ó. E é muito pela honestidade também. É? Olha que sino legal. É. Eu já sou a internet. E quem é, filha? Já? Nossa, que bonitinho, mano. Olha só. Tem trilho de trem que funciona ainda. Eu acho que funciona, né? Porque tem faixa aqui, ó. É, não pode passar pra lá. Não pode passar pra lá. Olha que legal. Vou baixar um pouquinho o ar, senão o barulho vai tudo neles lá, mano. Ah, meu Deus, olha. Olha, cara. É, tem fé. Olha, quem que é? Preferir isso, não dá pra saber. Uau. Nossa, rapaz. Eu vou nem mostrar pra alguém. Você tá tranquilo aqui. Eu não vou nem mostrar pra alguém, porque... Deixa eu ver aqui. Nossa, amor. Muito legalzinho. Aqui eu já comecei a entrar pras casas, ó. Olha, que legal, amor. Que legal. Olha as capelinhas lá. Olha as casinhas. Que legal, cara. Olha lá, esquece. Olha, aqui que é a prefeitura, amor. Ah, o que que é? Olha lá, tem um cavalo bem na frente. Não pode entrar aqui? Não, pode entrar aqui, né? Pode, ó. Um cavalo, mãe. Ali, ó, Alice, ó. Lá, ó. Olha, aqui é a prefeitura, cara. Quero mostrar a prefeitura pra galera, amor. Ele é de verdade? Não. Olha a prefeitura. Olha o tamanho da prefeitura. Não, que não faz mentira, Alice. Olha o tamanho da prefeitura. Nossa. Hã? Que legal, amor. Olha a City Hall. Que legal, cara. Uhum. Muito bacana. Muito legal. Cantando, hein, Alice? Aqui, mas em volta pro som. Pro... Lembrando, gente, que a gente tá no centro, então tudo que é centro não é nada de fazenda, mas a gente pode ver... É bem parecido com o norte, não parece o norte? Parece. As casinhas de Massachusetts? Igualzinhas as casas. Olha isso. Olha que tranquilidade. Meu Deus do céu. Não tem uma viva na rua. Não tem ninguém. Olha o passarinho cantando. Olha isso, amor. Que tranquilidade, cara. Olha isso. A gente saiu do centrinho, né? Olha, amor, casa do norte, ó. Igualzinhas as casas do norte. Olha mais um cavalo. Olha mais um cavalo. Você viu o cavalo ali, filha? Olha lá as caminhonetes das roças. Amor, esse aqui é o norte. É. Esse aqui é o norte. É uma mistura. Olha o passarinho cantando coisa mais linda. É uma mistura, rapaziada, porque a gente vê modelinhos de casa da Flórida e vê modelos de casa do Massachusetts. Isso aqui é modelo de casa multifamily. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Aqui é um apartamento. Aqui é outro apartamento, ó. Olha lá, dois apartamentos. Até três, quatro famílias moram aí. Tá vendo, ó? Quando você entra aí, é tudo repartido lá dentro. Muito legal. Nossa, amor. Aqui é bem norte mesmo. Meio europeu, né? Olha o tamanho das casas multifamily. Multifamily, rapaziada, que mais pessoas moram. Olha uma rosa. Que legal, cara. Olha isso. Casa rosa. Nossa, isso aqui também. Ó. Olha, bem estilo europeu mesmo. Então a gente vê uma mistura muito grande, porque eu vi casas de estilo do Flórida, amor. É. Uau. Muito legal. Bem interior mesmo, gente. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Aqui sim a gente se sentiu em interior, né, amor? É. Olha que linda essa aqui. Olha, é bonita. É bonita. Casarão. Olha, reformada ainda. Muito legal, cara. Aqui tem os médicos. Os médicos são todos assim, banco, cara. Muito legal. Nem parece. Nem parece. É um comércio, é. Uhum. Que bacana. É muito verde, né? Laborizado pra caramba. Sim. Olha só, rapaziada. Estamos passando aqui. Semáforo aqui ainda. Olha, amor, que bonita essa casa. Abaixa. Abaixa aí. Ai, que coisa linda. Nossa, que casa bonitinha. Ai, um lago lá. Um lago lá no fundo, ó. Nossa, que delícia. Uau. Nossa, bem bonita. Lindo mesmo. Aqui a gente já começa a ver mais, é... Lá começou a mudar o estilo das casas, amor. Olha isso, ó. Começou a mudar o estilo das casas. Mais quadrada agora, ó. Tá vendo que mistura? É bem rocinha mesmo, é bem interior, ó lá. Quanto mais pro mato vai indo, mais vai mudando o estilo. É. Aqui são apartamentos, ó. Apartamentos, ó. São apartamentos. São. Olha isso. Uau. Mudando o estilo de novo, tá vendo, amor? Olha aqui, agora o estilo foi lá. Muda muito o estilo, rapaziada. As casinhas. E tem os condomínios novos aqui também, né, em Yocala. Aqui a galera tá investindo pesado. Então tem condomínio novo também. Mas é uma mistura muito grande, que nem vocês estão vendo, rapaziada. É uma mistura muito grande. Aí tem mais comércios aqui? O que é isso, amor? Não sei, acho que... Hã? Um evento, será? Cavalo? Parece evento. É escola. Ah, é escola. Ah, é escola. É escola. Então deve ter alguma coisa de escola aí. Ah, é escola desse jeito. Olha o estilo da escola. Ah, baixinha, né? Baixinha. Como é a escola? Ai, que legal. Tô tendo algum evento aí de paz aí, sei lá. Legal, hein? Nossa, legal. Muito bacana. Olha que igreja diferente. Olha que igreja diferente é essa daqui. Nossa. Cristã. Christian Church. Olha isso, que igreja. Nossa. O design dela é muito lindo. Gente, diferente, né? Ah, não, 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 não. Olha, é bem bacana, hein? Bem bacana mesmo. Agora sim. Valerdo. Ó. Olha. Olha as casas agora. É fazendinha. Nossa. Valerdo. Então vou mostrar o lerdo pra vocês já, já. Olha isso agora. É fazendinha, amor, ó. Ah, ele é simplesinho, mas, ó. Aqui são ruas de fazenda, né? A maioria é tudo assim, rapaziada. Ele é legal, cara. A maioria é tudo assim, ó. Casas distantes, olha aqui. Olha aqui. Nossa. As terras, né? São tudo terreno grande, né, amor? Ó. Agora é estilo Flórida. Tá vendo como mudou? Uma rua muda a outra. Vamos entrar aqui pra gente ver? Só pra gente ver isso aqui. Olha que diferente que é o Cala, rapaziada. Todas as casas tem terreno grande. Olha isso. Mudou totalmente a estética. Ali é piscina, né? Tem um negócio de planta ali. Mudou totalmente a estética. Olha isso, amor. Vai ver o europeu até agora. Olha a passarinha aqui, rapaziada. Ele canta muito bonito, cara. Ó. Muito legal, cara. Olha os terrenos, cara. Nossa, mudou muito a estética. Muito, cara. Olha isso, gente. Olha o amor gostoso aqui. Aqui é bom, hein? Olha só. Tem um lado fake que a gente enxergou ali no início da cidade. É. Mas olha. Que lugar gostoso. Nossa, gente. Deixa eu tentar parar só pra eles verem. Olha que bonito. O meu terreno é tudo grande, ó. Pra eles verem o barulho do passarinho, ó. Ó. Agora parei de cantar. Só porque eu parei. Mas, enfim. Que lugar gostoso, gente. Gostei mais daqui do que Lakeland. É muito fazendinha mesmo, né? Bairro de fazenda. Aqui é bem filme, rapaziada. Nossa, bem filme. Bem filme, né, amor? Olha o tiozão cortando. Bem Denis do pimentinha, né? É mesmo. Muito legal. Ó, a árvore caiu aí quase. Quase caindo, ó. Eu achei muito lindo aqui. Eu também achei muito gostoso. Que sossego. Olha o tamanho que é o terreno. Olha o tamanho. Toma a esquina toda. E pagou barato nessa casa, hein? Pagou barato. Certeza. Ô, rapaziada. Era tão barato isso aqui. Ainda é barato se comparado com Orlando, né? Porque é uma tranquilidade. Olha esse tamanho do terreno das casas. Que lugar gostoso, gente. Que lugar maravilhoso. Olha as casinhas. Não tem estrada de terra, como vocês podem ver, né? Por mais que seja interior, não tem. Aí tem umas fazendas mais afastadas aqui ao redor, né? Há fazendas mais afastadas. Mas olha isso. Mesmo o centro aqui, ao redor do centro, as casas têm um terreno grande, rapaziada. E não tem estrada de terra. Mesmo até as fazendas grandonas, até chegar na fazenda, não tem estrada de terra. É estrada em asfalto, rapaziada. É impressionante como os Estados Unidos nos surpreendem, né? Mesmo estando na roça, tem iluminação, tem internet boa. Sabe, pessoal? Tem tudo, cara. Muito legal. Tem um lago ali, ó. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaram, né, amor? Eu amei. Gostou daqui? Agora a gente vai comer alguma coisa, almoçar, sei lá o que a gente vai fazer. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo, rapaziada. Vídeo todos os dias pra você no canal. Não segue aí, né? Rodrigo.Veronese, Adela Passos Veroneses. Tá tudo aqui na descrição. Pra você ficar por dentro da nossa rotina aqui nos Estados Unidos. A gente mostra vídeo pra vocês todos os dias. E mostra da maneira simples, sem corte, sem firula, sem nada. Como é que é viver aqui, tá bom? Se você tem o desejo de morar nos Estados Unidos, se é o teu sonho, vem pra cá. E se depender da gente, vai estar sempre mostrando pra vocês coisas diferentes e acessíveis. É isso aí. Essa aqui é a nossa família. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo com vocês.